No ano de 2017, a sétima subdivisão policial de Umarama foi destruída por vândalos, após um suspeito de matar uma criança, ser preso. Desde então, apenas reparos foram realizados no prédio. Foi iniciado segunda-feira, a obra está estimada em mais ou menos 100 mil reais, depois de um ano e quatro meses. Vamos aproveitar essa reforma para modernizar um pouco a fachada da delegacia, substituir aquelas esquadrias que são de ferro e estavam já enferrujando com o tempo, por esquadrias de alumínio e também vidros temperados, os blindex, poderão substituir os vidros comuns. E teremos ainda a colocação de grades. Como várias janelas foram quebradas, algumas salas ficavam totalmente sem a luz do sol. É um ambiente de trabalho, é onde os servidores passam a maior parte do sol a vidro, ficam mais tempo na delegacia do que na sua própria casa. E aqui os cartórios foram os mais atingidos, porque exatamente eles chegam na parte frontal. E as escrivãs realmente estavam com as condições de trabalho péssimas. Mesmo com a obra, algumas adaptações foram feitas. E a polícia civil continua trabalhando normalmente. A parte pior da reforma, os transtornos causados, porque nós tivemos que desativar cinco cartórios da parte frontal, tem mais ainda o cartório-chefe também, que nós estamos colocando provisoriamente na sala do delegado adjunto, o doutor Gabriel, que atende o Cruzeiro do Oeste. Alguns cartórios nós passamos aqui para esse bloco de cima da delegacia. Os cartórios que ficam com as janelas para os fundos aqui na delegacia estão abrigando dois escrivães, juntamos dois cartórios num só. Isso, evidentemente, não é bom, porque as escrivães, às vezes, têm que ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, e é impraticável, porque não atrapalha a outra. Mas nós esperamos que isso aí termine numa semana. Foi o que eles, da empreiteira, tem a previsão de, em uma semana, entregar os cartórios, que para nós é o que realmente mais interessa. E o atendimento à população continua normal? O atendimento está normal, né? Nós não vamos mexer na parte de recepção e na parte de plantão, né? Então, o atendimento ao público não sofreu nenhum tipo de prejuízo, está normal. No ano passado, reparos emergenciais já foram feitos para a prestação de serviço não ser paralisada. A porta de vidro principal, do acesso principal, ela foi patrocinada pela Prefeitura, pelo Conselho de Unidade de Segurança, que se empenharam e acabaram pagando aquela colocação da porta ficou em torno de 5 mil e pouco. Aí, depois, com o fundo rotativo, nós tivemos que repor alguns vidros de alguns cartórios que não tinham como trabalhar sem os vidros, os gabinets, inclusive, aqui dos delegados, a Secretaria, o próprio plantão, que foi totalmente destruído. Então, com a viabilidade do fundo rotativo, nós conseguimos colocar esses vidros, também as portas intermediárias de vidros que tinham se destruídos, nós conseguimos a recolocação também. E algumas telhas que nós colocamos aqui no telhado e remendamos algumas em razão das chuvas, porque se nós fôssemos esperar aqui um ano e quatro meses para consertar o telhado, isso aqui tinha virado um... estava tudo alagado, né? Porque realmente não tinha como deixar, não tinha como trabalhar naquelas condições. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.